Fala galera beleza? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer uma transferência ou um pagamento via Pix, tá gente? No caso aqui eu vou fazer um pagamento aqui ou uma transferência da caixa pra caixa mesmo, pra essa conta aqui, certo? Vamos ver se realmente vai cair instantaneamente, tá? Lembrando que pra qualquer banco é o mesmo procedimento, então, tanto faz. Bom, abrindo o aplicativo da caixa aqui, se eu quiser transferir pra Itaú, pra qualquer banco, eu ia fazer esse mesmo procedimento aqui, tá? Bom, toca aqui em Pix, aqui vai ter cadastra a chave, se você não tem sua chave, você cadrasta. No meu caso eu já tenho, então, vou aqui ó, pagar e transferir. Então, toca aqui, pagar e transferir novamente. Esperar carregar. Bom gente, aqui é muito simples e muito rápido, tá? Pra você fazer a transferência ou o pagamento, você vai tocar aqui ó, selecionar tipo de chave. No caso, a chave que a pessoa que vai receber vai fornecer pra você antes de você fazer o pagamento ou transferência, tá? Você vai selecionar tipo de chave, toca aqui, vai ter ó, CPF, CNPJ, celular, e-mail ou aleatório. No caso, vai ser uma dessas chaves aqui que ele vai fornecer pra você, tá? No meu caso aqui, desse telefone aqui, é o CPF, tá? Então, eu vou marcar aqui CPF. Se fosse e-mail, eu marcado e-mail. Se fosse aleatório, eu marcado aleatório, tá? Mas como é CPF, eu marco CPF. Marquei CPF, toca aqui embaixo ó, pra digitar o CPF da pessoa. Aqui em cima eu vou colar, CPF que eu já tenho aqui ó. Colei o CPF da pessoa. Beleza. Aqui ó, toca em valor, o valor da transferência, que você vai fazer a transferência. Você vai, toca aqui em cima e vai digitar o valor da transferência, tá? No meu caso aqui, vai ser apenas 5 reais mesmo, que é apenas uma demonstração, tá? Aqui, desde que são, não é necessário você escrever nada, tá? No caso, não vou escrever nada. Toca em continuar. Tocou em continuar, vai ter as informações aqui embaixo, o nome da pessoa, no caso aqui é a Francisca Daniela Cordeiro de França, vai ter o CPF dela, instituição, que é o banco, o qual tá recebendo a transferência, tá? No caso aqui é a Caixa Econômica Federal, se fosse Bradesco, estaria Bradesco, se fosse Itaú, estaria Itaú, enfim, qualquer banco estaria o nome aqui embaixo, certo? Feito isso aí ó, você desce um pouquinho e toca em continuar. Tocou em continuar, você vai aguardar um esqueminha aqui ó, vai aparecer novamente aqui em cima, confirma os dados, dados do receber, no caso da pessoa que tá recebendo, você vai olhar de novo ó, Francisca Daniela Cordeiro, papapá, CPF, banco e HG Econômico, valor certinho. Então agora você toca em continuar novamente. Bom gente, agora informe sua assinatura eletrônica, no caso, assinatura eletrônica minha, desse telefone aqui que eu fiz, tá? Vou colocar aqui a minha assinatura eletrônica, tá? Bom, coloquei minha assinatura eletrônica aqui, toca em continuar. Só aguardar. Beleza galera, já foi comprovante de PIX enviado, aqui ó, você pode ver aqui ó, aqui tá aqui ó, o nome da pessoa que enviou no caso foi eu, Adilson de Souza Carvalho, vai ter meu CPF, conta de origem, da caixa, que é meu banco também, e aqui embaixo vai ter recebedor, que é a Francisca Daniela, CPF dela e conta de destino, tá? Caixa de governo federal. Enfim, agora vamos conferir se realmente caiu, se já caiu aqui uns 5 reais na conta dela, tá? Vamos lá? Deixar o meu de lado aqui e vamos conferir, certo? Bom, vou abrir aqui o telefone dela e vamos aqui na minha conta, extrato, vamos descer até embaixo e aqui gente ó, 5 reais aqui enviado agora, beleza? Primeiro do 2, acabei, já automaticamente caiu na conta dela, beleza? Então, é muito fácil aí e muito simples você fazer pagamento ou transferência via pixel da caixa pra caixa ou da caixa pra outro banco, beleza? Então se você gostou do vídeo, deixa o like, um abraço e...